Quando eu comecei a fazer 8 horas de emergência, 8 horas de emergência, nós temos uma abertura, uma abertura que nós temos como invitados, nós temos deputados, nós temos SCAL, nós temos em Fugiuquivo, nós temos a maioria de pessoas participando em documentários, só nós estamos dando documentários, agora, depois da abertura, aqui atrás, nós temos um plente, também nós temos Ropistente para ir em uma demonstração, nós temos alfifei, nós temos aleta, nós temos o público, nós temos sair com sua cocina, nós temos óbvios, mas nós não estamos aturando nada. Depois da demonstração e da carreira de Tias do Sor, nós também temos uma festa, nós temos uma banda, uma música que começou a fazer Tias do Sor, vai ter três horas para ir em Marte, nós temos uma parada, uma parada de cima, que foi uma estatua de Burutianga, então nós temos uma cana, ela é pura de insegura, que nós temos um trailer, isso é pura de insegura. Essa é a maneira que está batata antes? Não, não, antes, antes, antes da outra, antes, antes, antes da outra coisa, antes da outra coisa, nem com a nuca aqui, antes da outra planta, depois da outra planta, a tarde, a primeira coisa se cosecha, bem que a gente tem uma magasina, porém, se cosecha, tem seco, quieto vai, porque a gente tem uma coisa que custa uma cama, mas não pensei que nós temos uma parada de outro, para nós sentirmos e sentirmos, E aí, como se fosse a casa, o seu pai é muito bom. Isso é um pouquinho de nosso pai, mas diz como se fosse uma dama para. Se fosse uma dama para vários motivos. Eu já falei que, quando eu estava com a Udê, os jovens, mais grandes, o Martins e o Rodolio, se não foi com a Udê, então, eu já estava com uma dada para a Udê, Eu sou uma turma vivas por sol, então eu quero que você se rende grande. Agora eu sou um poragente de coisas, então eu não vou parar. Quando eu não vou parar, então tem motivo de não seguir mais plantas. E não é tão assim, vai seguir agora? Sim. Agora que não é tão bem, não? Turco tem, só tem algo que pregostico que não fazia. Se eu não tiver contra, ano passado, 27 de abril, precisamente, minha tata, com a ajuda de João Cang, Andrés Mercera, depois de 15 anos, bimbo negro, para desfrutar de dia de rincão. Então, minha casa de banho, sorpreendeu-lhe com algo, não pônei um desenho, um tocado. Então, eu lhego 27 de abril da tarde, então tem tudo que se regula. O nosso contexto, a família, a conhecimento, vão sorpreendê-lo. Então, aqui vamos lá vir um curso festivo. Então, eu não gosto de isso aí. Então, eu lhego 27 de abril, dizendo assim, não, vai ser um curso grande aqui. Então, eu tenho intenção. Se é nossa filha esperada aqui, não ser uma dona grande. Então, eu não me viro, é o último momento, porque nós estamos emplanando aqui para perseguir.